Oi, pessoal, estamos aqui nesse belíssimo consultório, meu amigo aqui, Sérgio Descobre, e lembrando de coisas que aconteceram há muitos anos atrás, eu era indo à TV preta e branca e aí alguém deu um palpite lá, mas ele tem um cilindro aí, japonino, e ele tira essa expressão sua aqui de mal. O pessoal está dizendo que foi na TV, hein, Luiz, antes do Jornal Nacional. Aí eu fui, não sabia o que era sinfone líquido, ninguém sabia também, acho que tinha aparecido recentemente, sei lá, me examinou e falou, ah, eu tinha, tinha isso aí e tal. E daí eu fiz, eu acho que uma ou duas aplicações e sumiu, sumiu. Você também tem, né? É, é, é. Aí eu, só que, tempos depois, eu não me lembro quanto, começou a criar uma barilhinha aqui na, alguém, igual eu falo, você perguntava, o que é isso? Um barimbondo te pegou, hein? Então, eu falei, bom, olhei bando, daí eu tinha que contar a história, fiz aí silicone líquido aí, aconteceu isso. Inclusive, me disseram, depois eu fiquei sabendo, ocorreu o risco de, o globo ocular ficar trapado aí. Poderia acontecer sim, Luiz. Os movimentos do olho poderiam ser comprometidos, com certeza. E aqui também, na época, eu me lembro, quando você me procurou, que ele veio também aqui pro nariz. Seu nariz, ele é gordinho aqui, ó. Nós temos as partes. Sim, é gordo. Aqui, o gordinho e tal. Aí, eu conheci vários, né? Aí, pra corrigir aquilo, mas todos eles, eu não vou falar nomes aqui, todos eles, eu acho que iam. Cuidado com o quê? Eu tava no ar, pra milhões de pessoas, né? E, se o cara tivesse uma besteira lá... E ela viu, né, o que que ia dar. Aí foi quando surgiu o Sérgio. O Camiliano, mas onde foi o nosso primeiro contato? É, então, foi isso. Você já tinha ido, eu sou aluno do professor Pitagui, né? Então, eu tinha ido, tinha ficado como professor muitos anos, né? Eu fiz pós-graduação pela PUC, na clínica do professor Ivo Pitagui, né? É uma pós-graduação que é demorada. Então, quando você me procurou, eu tinha acabado de sair do Pitagui. E você, pelo... E qual era a sua idade? Eu tinha 31 anos. Eu tava garotão ainda. E você era um garoto de 65. É... 64, por aí, por aí. Exatamente. E você esteve no Pitagui e ele falou que não conseguiria, não sabia fazer, que não tinha uma maneira de retirar aquele silicone, que tinha sido injetado aqui e ele desceu pra... Principalmente... E misturou com o tecido, né? E misturou com o tecido, né? Misturou com os tecidos, veio aqui pro nariz, né? E tudo. E daí, pelo que você me falou, o Pitagui me referenciou pra atendê-lo. E você conseguiu o telefone, meu telefone lá na clínica, do professor, e entrou em contato e nós falamos, não, vamos fazer. É, então eu quando vi aquele garoto, de 31 anos, mas e agora? Vários já olharam, mexeram, não conseguiram. Então eu me pergunto, o que que levou você a arriscar a sua carreira? Eu sempre tive muita habilidade com a face, né? Eu, antes de ir pro Pitangui, eu tinha feito já o Hospital dos Defeitos da Face de São Paulo, que é um hospital especializado só em cirurgia plástica da face, né? E já vinha com uma dedicação muito grande a todas as partes da face, tanto o lifting facial quanto as cirurgias de pálpebra e as cirurgias reconstrutoras também, que tinha muita ênfase nisso na minha residência, né? Então, quando eu vi, eu já conhecia, eu já tinha feito outros casos de outros produtos injetados, mas não aqui, né? Não aqui. Tinha no corpo, era muito comum as pessoas fazerem bumbum de silicone líquido, e aí o bumbum, não, o líquido descia, o líquido descia, em vez de ficar no bumbum, ele ia pra baixo. Saiu uma bola assim, mostra aqui, ó. Poderia se injetar-se aqui, poderia descer pra toda parte. Então, o que é que eu pensei? Eu preciso salvar o Jornal Nacional. Era uma missão, né? Porque eu percebi que aquilo era muito importante profissionalmente, tanto pra você quanto pro Brasil inteiro, né? Acabou sendo catapultado, né? E, Cid, a coragem, ela vem do conhecimento, né? Ninguém é corajoso se não tem os instrumentos e equipamentos e a formação necessária pra fazer o procedimento, né? Tem que ter segurança. Eu, então, fiz a cirurgia por um acesso, porque o que era mais difícil de pensar era onde eu vou acessar uma parte que é no nariz e a outra parte que é na pálpebra. Tem que ter só a pálpebra esquerda, né? Que era, inclusive, mais caída, com um gordinho aqui, que você, inclusive, me relatava que não conseguia enxergar bem quando você olhava para o meio, porque aquela bolinha atrapalhava. E depois, pra complicar, que eu joguei muito de tênis, eu levei uma bolada no olho esquerdo que abriu a pupila, né, Guilherme? E isso foi antes, né, da nossa cirurgia? Não, foi depois. Ah, depois. Pra complicar a coisa. Então, sobre a cirurgia, eu, então, descobri que eu poderia retirar esse silicone através da incisão que, normalmente, nós já fazemos para a cirurgia plástica da pálpebra, a bleforoplastia. Então, fizemos essa incisão na própria pálpebra, dos dois lados. Aproveitamos para tirar o excesso de pele que tinha, né? E fizemos o acesso. Daqui do nariz, saiu uma bola do tamanho de uma uva de silicone aqui. Aí, a parte mais difícil, que foi dentro do globo ocular, acima do globo ocular, o silicone, ele estava enveredando por dentro das bolsas e dos músculos, que são os músculos que fazem os movimentos dos olhos. E a gente foi separando o músculo, e para não lesar, tirando o silicone aos poucos com paciência, até remover todo o produto, né? Então, foi removido o produto dessa forma. Doutor Sérgio, as pessoas procuram você mais para fazer o quê? Então, isso depende da idade, né? Isso é uma pergunta bem relacionada à idade. As pessoas, as mulheres, principalmente, são as grandes procuras, né? São feitas pelas mulheres. A partir, assim, dos 16, 17 anos, elas já procuram muito para fazer próteses de mama, silicone de mama, né? E nariz, são as duas mais procuradas nessa faixa etária, né? E, em terceiro lugar, a lipoaspiração. Aí, isso vai até uns 30 anos, nessa faixa de 30 anos, são as mais procuradas. A partir dos 30, já tiveram filhos, já estão na outra fase da vida, e começam a procurar para abdominoplastia, porque tiveram aí duas, três gestações, e a barriga, ela é esticada várias vezes, o músculo abdominal separa e vira hemodiástase. Então, as cirurgias mais procuradas passam a ser as abdominoplastias, as lipoaspirações também continuam em voga nessa época, e também as cirurgias de mama, porque as mamas estão caídas, tem que fazer a mamoplastia. Aí, isso vai até uns 45 a 50 anos. Depois dos 50 anos, as cirurgias mais procuradas são o lift facial. O lift facial é esvanecedor mesmo, pálpebras e papada, porque a papada é o problema mundial das mulheres e dos homens também, né? Porque a primeira coisa que cai é o pescoço. Então... Agora, o meu não aparece muito, porque eu tenho pouco pescoço. Eu tenho pouco pescoço. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto